Eu sou brigadeiro com muito orgulho Brigadeiro Apache, tô aqui, olha só gente, Brigadeiro Automóveis Segundo piso são Marcas Autoshop e Shopping do Avião no Cidade Industrial A torcida que vai comemorar que você vai comprar o seu carro novo hoje, não é mesmo? Isso aí, Tiago, vamos na torcida aqui dos nossos espectadores da TV do Carro Hoje não ensinando mais essa semana aqui Apresentando esse belíssimo Onix Black 2021 Versão sedã, completíssimo, com todos os opcionais disponíveis pro modelo Saindo em condição impecável essa semana, por R$ 64,900 É isso aí, agora vamos falar de custo-benefício, tá querendo? Bom, bonito e barato, vai de quê? Vamos de Black Fox, versão exclusiva, interior todo preto Carro completinho, comida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico Além de todos os opcionais embarcados Saindo na condição especial, R$ 28,900 O telefone tocou, o cara falou assim Nossa, tô precisando de um carro aí pra rodar num aplicativo econômico, espaçoso Bão de preço também, que carro que é esse? É o benefício que nós vamos entregar pra TV do carro aqui agora É um Ford Ka, modelo SE, versão toda completinha, com som original de fábrica Exclusivo, modelo vermelho, saindo hoje a R$ 56,900 Aí o cara já teve Fox, já teve Palio, já teve Gol e falou assim Chegou a hora, eu um dia quero ter aquele carro Aquele carro nós estamos falando de qual carro? E pra você, nós estamos na torcida pra você conquistar o seu belíssimo carro hoje Nibus Highline 2022, exclusivo Brigadeiro Automóveis Você é torcedor TV do carro aqui, junto com a Brigadeiro Automóveis Condição imperdível, carro único, dono com apenas 11 mil quilômetros Quer saber o preço? Calma, aí também né gente, olha só, ano 2022, você vai clicar Clicar o que? Isso aqui na internet, não, você vai ligar Você vai ligar nesse número que tá aqui, pode mandar zap E nós vamos, vem cá junto, vem cá junto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Nós vamos comemorar nesse exato momento que você comprou o seu carro em qual loja mesmo? Na Brigadeiro Automóveis, no shopping do avião Sou Brigadeiro